Música Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Prepara que agora é hora Eu vou começar a gravar alguma porra aqui também Vai ser só de highlight 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Caralho Que isso velho Ah não, esquece Fala aí visão E aí caralho E aí meu, aqui é o Dolph, tem que falar assim porra Ah eu errei o tiro Hoje eu visitar Meu Deus mano Ah velho, eu sou ruim mano, se eu fosse bom Olha Comecei morrendo duas vezes já velho Ah Cara, eu tô muito ruim velho Eu também velho Na verdade eu sou Caralho Olha o umbria me fudendo Da hora velho Vai velho Vai velho Tem um cara aí Go one Errei velho Errei velho Ah era clipe, mano eu sou muito ruim Não, 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 me estonou, me estonou Me estonou Ah velho, o cara ficou É, ele tava me vendo ali Filha de uma puta Vai busy Pega um aqui Corre pra cá Mata geral Opa Um cara ali Cadê o respawn? É um cara velho Olha essa ingria Só fica ali Caralho Sujo Dei um allbang bem bonito agora Ué? Dei um allbang no cara Foi uma lindeza Puta que pariu cara Vai busy Vai busy Tem mais Nossa senhora Quanto isso Vai na tua frente Vai busy Vou fucking como se não tivesse amanhã Como se não tivesse amanhã É foda Rola infinita Como se fosse o Velvet They see me rolling Ai caralho Agora eu tô jogando Jesus Caramba velho Eu sou muito vacinal Faltava mal pouco Pra me pegar O negócio Versace Ah errei Ah errei Ah Meu controle até desligou Agora vai dar no meio Meu controle não aguentou Minha ruindade Meu Deus mano Quanto cara tinha ali Caralho Quanto nego Vem triple Ah não Tá cheio Vai busy Vai busy Mais um Mais um É quad Ah velho Cadê os caras mano Meu caralho Meu caralho Velho Ah opa Que isso De onde eu morri Caralho Quanto cara ali Vai do Nossa O Six te fudeu Six filho da puta Te fudeu Porra Meu Deus mano A habilidade Entra no meu corpo Cadê A habilidade Entra no meu corpo É foda Ah velho Tinha um quad Tinha um quad Red Nossa Eu fui atirar no cara Que tava lá em cima Jesus do céu Vai Que tiro foi esse Que eu dei agora Mata esse cara Eu tô estunado Porra Não Velho Tinha um colátero Hs ali Esse quase Hs split Mano Eu sou ruim Meu Deus mano Esse cara é muito Cagado Da his mark Nele Ele me mata Nossa Triple Gol Quase que eu quis Five main screen Que o Khan Caralho Deu pro seu animal Velho Meu Deus mano Ia ser five main screen Que o Khan Cara Ah não Meu Deus Cara Deu o ritmo Não não Cê tá deletado Cê tá deletado Peraí Cê tá deletado Ah velho Eu tô com rinite Não não Cê tá deletado Procura aí Procura aí Procura aí Deixa eu ver essa porra Puta que pariu Véio Cê é muito burro Tinha um maluco Na sua frente Ia ser five main screen Que o Khan Com o triple colar Cara Mas era pra ter sido colar Mas tu é burro Velho Não não Deletado Ah velho Vai tomar no seu Deixa eu ver Cê me deletou Viado Porra Tinha um maluco Tinha um maluco Transcrição e Legendas Pedro Negri